olá gente tudo bem com vocês gente o vídeo de aula hoje que eu vou passar pra vocês é te ensinando a fazer um posta pincel passo a passo mas para fazer esse posta pincel você vai precisar de um brilho deste desadorante seco você vai pegar ele tá cortando ele no meio e colocando ele em dois em duas partes a primeira dica de hoje é essa certo eu vou estar te mostrando uma parte que já está personalizada só vou terminar te ensinar né o restante como personalizar como fazer a outra parte porque são três cubos então eu já fiz o maior o médio está fazendo pequeno e eu vou estar te mostrando hoje te ensinando a fazer o cubo pequeno para você está colocando lápis ou pincel que você preferir mas para fazer o cubo pequeno você vai precisar de um pedaço daquele brilho de desadorante vai precisar de duas tiras de tecido tecido ou fita o que você tiver aí você vai criar uma florzinha de perna duas folhas e dois tipos de lã eu tô usando a verde e a preta mas se você não tiver essa cor e você tiver outra cor você troca não tem problema e vamos estar usando também a cola para nós tá né dando um início nosso trabalho mais ou menos você vai estar passando cola ó nossa parte aqui do cubo você vai pegar a lã tá bem assim aí você vai estar enrolando pegando essa lã bem pertinho da outra bem juntinho da outra tem que estar completando com a cola não pode deixar secar o seu cubo ficar bem sustentável essa lã não soltar dele esse procedimento você pode fazer em qualquer outra peça com papelão com garrafa pet estou te ensinando é com com ácido mas ou gente desculpa com ácido não com latrinha de alumínio mas se você tiver outros tipos de material aí pode estar usando terminou aqui ó você vai corta para emendar o preto para colocar o preto então se você como você está enrolando o cubo não precisa você da nó amarrar a outra parte do fio porque não precisa tá gente essa cola tá muito ela tá um pouquinho é secada e ela não está soltando muito bem mas vamos olhar ver como você pode fazer aqui terminou de colocar finalizar a linha verde você vai ó colocar a linha preta por este outro lado ó você vai ó fazer o mesmo procedimento para ficar duas tonalidades certo não é nunca esquecer de colocar a cola a gente esquece aí o fio aí solta todinho fica aquele é material é material indesejado né não acabava porque a gente não colocou a cola ao vez a pessoa esquece aí terminou ó você ó para e coloca a cola esse restante do fio terminou você vai para essa parte aqui ó você vai enfeitar a parte aqui ó ó ó ó ó ó ó ó ó Obrigado. E aí você vai completar essa outra parte de baixo também, colocar a cola toda ao redor. Aí você colocou essas pontinhas pra baixo, essa outra você já vai fazer diferente, colocando pra cima. E aí você vai pegar essa florzinha aqui ó, que eu te mostrei, você vai aplicar ela bem no meio. Vou colocar ela aqui no meio ó. Do mesmo jeito você vai estar colocando a folhinha de um lado, outra folhinha de outro lado. E ela ficou assim ó. Agora você vai ó, colocar a cola toda ao redor desse fundinho. Não precisa de você fazer o fundinho, porque como tem a bancadinha que foi feita né, pra colocar, então não precisa. Aí você vai passar cola. Se você tiver cola quente pode passar, tô passando essa cola que eu... Aí você ó, faz bem pro meio ó, aí vira a parte da frente, aí você aperta assim ó. Terminou de fazer ó, de mostrar. Ela ficou desse jeito ó. O maior, o médio, o médio e o pequeno. Ficou assim. Terminou de fazer, como eu te disse que eu me importo pincel né, você vai ó. Organizo os pincel tudinho de acordo, os maiores, os mais menor. Se você quiser colocar lápis de cor pode, caneta. Tô colocando pincel né, porque é o organizador de pincel, então não posso botar lápis. Aí ó, a parte aqui ó, você pode colocar clipe, pode colocar borracha, borrão. Pode colocar também né, aquele é... Tô esquecido, corretivo. Você pode botar nesse mais pequeno, pode botar corretivo, se você preferir. E ficou assim gente, o posto né, é organizador de pincel. Então, se você gostou desse vídeo né, como aprender né, fazer o seu organizador de pincel. Deixe seu like. Comente, você que não está comentando. Você que é inscrito, compartilhe. E você que não é inscrito, mas viu o vídeo e gostou, eu te convido, se inscreva e assine o sininho. E... Muito obrigada para você que está chegando agora nesse canal. Esse canal é novo, mas eu quero te dizer que Deus é quem está no controle da nossa vida. Não adianta nós ter coisas tão velhas se não tem criatividade, se não é valorizado. Então valorize bem aquilo que eu estou mostrando para vocês, incluindo esta arte. Tchau. Tchau. Tchau.